Mulher 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 Você pode pensar que eu não vou me casar, que essa coisa não vira Que eu não vou encontrar uma mulher pra aceitar o meu jeito caipira Quer saber o que eu acho se não for nos braços de uma mulher Uma coisa consola, o braço da viola, a viola me quer Eu quero uma mulher que ainda reze com fé, um pai nosso perfeito Eu não sou primitiva, é que eu acho que eu vivo melhor desse jeito Eu não sou primitiva, é que eu acho que eu vivo melhor desse jeito Refúgio de água suja é lugar de peixe juntar Eu armo um anzol de gaia pra pegar uma rua Meu rancho fica na beira, de cá escuto bater Daqui da porta do rancho eu vejo a gaia tremer Pescador que é pescador, pisa mansinho no barranco Chega devagar na selva pra evitar o espanto Tira a branca da capanga Toma um gole pra esperar Linha balançou, não mexe, deixa o bicho mamar A linha tem que ser grossa, a raiz que é minhoco sul O braço tem que ser forte pra embordar o bambu Há um sol bem encastuado Chumbada que faz de rumbo Dá vinte braças de linha que o bicho pega no fundo Não gosto de samburá, eu só uso enteira de vida Deixa um metro dentro d'água que assim o peixe respira Pra espantar o pernilongo Acendo um pito de falha Fico namorando a lua enquanto a isca trabalha O rio bom é o que a gente não sabe o peixe que tem Bota isca e manda longe só pra ver o que é que vem Pescarim é paciência Não pegar é natural Diliscou mas não piscou É um pescazor que pesca mal Pescarim é paciência Pescarim é paciência Feito pica-pau na madeira Vai picando, vai picando A saudade no meu peito vai sangrando Machucando Coração apaixonado Tá chorando, tá chorando, tá chorando Eu estava aqui sozinho E você apareceu Eu provei do seu carinho Seu calor me aqueceu Na fogueira da paixão Meu desejo se acendeu E no frio da solidão E no frio da solidão Tô sofrendo Seu adeus Feito pica-pau na madeira Vai picando, vai picando A saudade no meu peito vai sangrando Machucando Coração apaixonado Tá chorando, tá chorando, tá chorando Seu amor jogou a flecha E acertou E acertou meu coração O meu peito que era festa Hoje chora a solidão O sol da felicidade Minha vida clareou E uma chuva de saudade Sobre mim se derramou Feito pica-pau na madeira Vai picando, vai picando A saudade no meu peito vai sangrando Machucando Coração apaixonado Tá chorando, tá chorando, tá chorando Aô, pica-pau Que na madeira vai picando E a saudade no meu peito Continua machucando Você veio com promessas Me encheu de esperança Foi embora tão depressa Me deixando só lembranças Você me tirou do fogo Mas me atirou Mas me atirou na braça Me livrou de uma gaiola Mas cortou as minhas asas Feito pica-pau na madeira Vai picando, vai picando A saudade no meu peito Vai sangrando, machucando Coração apaixonado Tá chorando, tá chorando, tá chorando Que lindas morenas fiquei conhecendo Ao passar as férias no chão de Goiás Quem mora distante não está sabendo Que a mulher goiana é bonita demais Loyal humor ainda me deixou paixão E o meu coração não me desengana Não deixa eu sofrer Meu Deus Longe do sorriso da mulher goiana Oh, moçada O sorriso da mulher goiana Balança os corações apaixonadas Eu não menosprezo as outras mulheres Mas as goianinhas são tão carinhosas Sua fim macia é a sua pele E suas carícias são tão gostosas Lá no meu Goiás eu sou muito forte Também tenho sorte Me disse a cigana Não deixa eu sofrer Meu Deus Longe do sorriso da mulher goiana Eu quero morrer vendo o sorriso da mulher goiana Meu Deus A mulher goiana tem charme e beleza É tão fascinante seu jeito de olhar Sua simpatia é de natureza Quero ir pra Goiás se Deus me ajudar Alguém me espera lá no meu Goiás Pra não sofrer mais Expo esta semana Não deixa eu sofrer Meu Deus Longe do sorriso da mulher goiana As águas do São Francisco estavam postas em Maraponte As águas do São Francisco estavam postas em Maraponte Esse é um grande motivo Que eu não pude atravessar Mas isso eu achei que foi bom Fui obrigado a voltar Pra casa do meu amor Passei a noite por lá O que eu queria O que eu queria O que eu queria O que eu queria Ao lado da moreninha Esperando As águas baixavam Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Muitos beijos e abraços Aumentaram o amor da gente E eu perdi ao São Pedro Que aumentasse a enchente São Pedro Estou gostando As águas vão te aumentando Meu amor Fica contente Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Muitos beijos e abraços Pra aumentar o amor da gente E eu pedindo ao São Pedro Que aumentasse a enchente São Pedro Estou gostando As águas vão te aumentando Meu amor Fica contente As águas do São Francisco As águas do São Francisco Estavam por cima da fonte Este é o grande motivo Que eu não pude atravessar Mas isto Mas isto eu achei foi bom Fui obrigado a voltar Pra casa do meu amor Passei a noite por lá E quem a noite teria E quem a noite teria Logo, Rogério Rogério, vamos ver a galera Quer ver? Para ver se vocês estão afinadinhos Só o refrão sem a banda Aqui são vocês As águas do São Francisco Estavam com Agora Este é o grande motivo Que Mas isso eu achei foi bom Fui obrigado a lutar Pra casa do meu amor Coisa linda Meu Deus, onde tá agora A mulher que amo Será que eu tá sozinha Ou acompanhada Só sei que aqui distante Eu estou morrendo Morrendo de saudade dela No mundo de lágrimas Meu Deus, onde que o vento Encontre com ela Trabalhe as tristes notícias Por seu azote Dizer que por não estar Abraçado por ela Eu choro O meu prato escondido No volo da noite Meu Deus Eu morro por ela E a ausência dela Provoca meu choro Ela é Ela é A luz que me ilumina Deus, ela me assina Minha estrela de ouro Meu Deus Meu Deus Mande que o vento Encontre com ela Trabalhe as tristes notícias Por seu azote Dizer que por não estar Abraçado por ela Eu choro Meu prato escondido No volo da noite Meu Deus Meu Deus Eu morro por ela E a ausência dela Provoca meu choro Ela é A luz que me ilumina Deus, ela me assina Deus, ela me assina Minha estrela de ouro A luz que me ilumina Eu morro por ela Tchau Nos braços da madrugada E no colo da calçada Toda noite estou dormindo O sereno me aquece O meu coração padece Deus sabe o meu desatino Meu passado é dolorido Mas creio que Deus foi servido Levando-me a noiva querida Andarilha Andarilho eu sou a dor Pois perdi minha memória E o meu bem perdeu a vida Nos braços da madrugada E no colo da calçada Toda noite estou dormindo O sereno me aquece O sereno me aquece O meu coração padece Deus sabe o meu desatino Na hora do casamento Naquele exato momento Do padre nos abençoa Meu bem não conteve a emoção Deixou que o seu coração Deixou que o seu coração Para acendir por só Morrendo nos braços meus Depois fui embora com Deus Mudando então meu destino Que Deus tenha a sua alma Mergulhando neste trauma Me tolhe o andarilho Mudando então meu destino Eu tenho um sítio lá na beira do Araguaia E o meu sítio fica do lado de cá Do outro lado tem uma índia tão linda Toda tardinha a índia fica a me chamar Eu tenho medo de cruzar o rio Anato Minha canoa ainda não sei remar Mas qualquer hora vou imitar o tarzã Tô um mergulho e somo a pouco de lá Eu sou um homem que tive poucos amores Por esta índia sei que vou me apaixonar Todas manhãs a índia me manda flores Eu sou um homem que tive poucos amores Por esta índia sei que vou me apaixonar Todas manhãs a índia me manda flores E o portador é o mestre sabia Meu horizonte capital mineira tem muitas belezas no seu interior Este estado cheio de riqueza tem muitas cidades de grande valor Vamos falar um pouquinho delas Pois em todas elas nós temos amor Somos felizes por ser mineiro Chão hospitaleiro cheio de calor Moema é bom despacho A pá é até tradicional Três mariadores do Indaiá Gostei de lais que é natural Pará de Minas e de Vinópolis Grandes cidades industriais Itaúna tem moça bonita Lá em Acesita o povo é legal Pontes claros, terra querida Pontes claros e baladais Pior flocone, maioaçu Ituiutaba, patos de minas Araxá e baracatu Uberlândia e Uberlândia Uberlândia e Uberlândia É a rainha do gado Zebu Faixinha e três corações E os lindos rincões Lá de Caxambu Arependi fui a São Lourenço Campo Belo e São João del Rey Lavras e tapecerica Cidade rica onde criei Oliveira, Santo Antônio do Monte Lagoa da Prata Há muito gostei Formigatos e país Lá em Pio E um dia fiquei Juiz de Fora e Barbacena Ouro Preto traz recordação Sete Lagoas e Diamantinas Para o Brasil é de tradição Belo Horizonte cheia de bondade Para estas cidades Dá uma saudação Minas Gerais Para o país já valeu Em Minas nasceu Chefe da nação Eu nasci numa barraca Levo a vida de cigano Sempre tocando boiada Pelas estradas viajando Eu deixei a minha terra Desde o tempo de dez anos De sair pelo mundo fora Procurando o chão goiano Minha besta na enxadeira Minha reata relampiando Minha capa importada Meu chapéu americano Em todos os lugares que eu chego As moças ficam gostando Mas eu vou tocando boiada Procurando o chão goiano Minha vida está forgada Meu dinheiro está sobrando É no banco do Brasil Que eu estou depositando Já mandei muitos presentes Pra meu povo contarrano Que notícia deste homem Que procura o chão goiano Que procura o chão goiano Eu não passo naquela rua Porque eu sinto uma louca paixão Pra resi de uma mulher Que já me fez uma cruel traição Eu lhe dei todo o meu amor Que eu tinha no coração E ela me deixou por outro Na mais triste solidão É por isso que eu digo Naquela rua eu não faço não Eu estando ausente dela Eu esqueço sua ingratidão Eu não passo naquela rua E se eu já disse para muita gente E se eu já disse para muita gente Porque eu vejo ela com outro E só Deus sabe o que minha alma sente Os meus amigos me perguntam Por que eu vivo tão descontente Eu respondo para eles Quem tem que ser essa mulher E sem essa mulher E sem essa mulher No mundo eu sou descrente É por isso que eu digo Naquela rua eu não faço não Eu estando ausente dela Eu esqueço sua ingratidão Eu não passo naquela rua, meu coração sente um pouco sossegado Eu não passo naquela rua, pra não dizer que estou apaixonado Tenho grande opinião, e nunca tem por derrotado Eu gosto dela e finjo que não gosto, pra não ser tão humilhado Prefiro viver sozinho, do que mal acompanhado É por isso que eu digo, naquela rua eu não passo não Eu estando ausente dela, eu esqueço sua ingratidão Em maio faz quatro anos, que eu vivo longe de ti Sofrendo em desatino, cumprindo o que eu mereci O seu desprezo, mulher, me deixou a solução Eu lembro dos seus carinhos, fingindo em me amar Faz quatro anos, meu Deus, que eu vivo neste amargur Quatro anos de tristeza, que eu passei sem seu amor Eu penso quando eu morrer, deixou de viver, oh Léo Eu quero pedir a Deus pra brilhar os dias seus e levar para o céu Quatro anos de tristeza, quatro lágrimas doloridas Quatro põe aladas de dor, que passei em minha vida É muito triste este mundo quando a gente sofre assim Eu peço ao nosso Senhor pra aliviar minha dor e lembrar de mim Eu peço ao nosso Senhor pra aliviar minha dor e lembrar de mim Não, não Não, não Não diga nunca que não gosta mais de mim Não, não Não adianta que eu te amo mesmo assim Porque você mudou Foi durante o nosso amor Você foi tão amorosa Você já percebeu Que gosto dos lábios seus E por isso está manhosa Não, não Não vai embora Fique aqui mais um pouquinho E dedique seus carinhos Deixa de ser caprichosa Ai, morena Não fique tão convencida Florzinha de minha vida Minha garota manhosa Não, não 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 Preciso te esquecer, não posso ficar contigo Eu não quero mais viver, judiando assim comigo Queria te convencer, pelejo mas não consigo Não vou mais te escrever, não quer me corresponder Me retribui o castigo Ela não tem, por isso eu sofro muito bem Pra ser minha até o fim Eu preciso procurar um caminho diferente Pra ver se posso encontrar quem dá carinho pra gente Você não quer conformar, que te amo loucamente Agora vou te deixar, de feliz eu vou ficar Com outra daqui pra frente Música Música Recebi o seu recado através de um telegrama E fiquei mais conformado quando disse que me ama Para ter uma certeza preciso lhe encontrar Uma grande harmonia com seus pais Na cara um dia para nós dois se casar Eu serei o mais feliz de todos os homens que existem Para compensar o tempo que eu vive sempre triste A espera de você que é minha inspiração Quem espera sempre alcança Valeu minha esperança Hoje eu tenho seu coração Hoje mesmo sei que o cara tá levando minhas notícias Sei que eu num grande envelope cheio de beijo e carícia Quando for ler a cartinha Quero que preste atenção Minhas frases são sinceras E domingo você me espera no primeiro avião Música 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 Antigamente era eu que sofria, hoje porém chegou a realidade Atualmente você é que sofre, está pagando a sua maldade Deixei meu lar pra seguir seu caminho, cheio de espinho e dificuldade Mas realmente manchasse meu nome, com outro homem existindo amizade Pode ir embora a mulher traiçoeira, sofre a vida inteira para a eternidade Pode ir embora a mulher traiçoeira, sofre a vida inteira para a eternidade Não, e não, e não, não quero mais os seus carinhos A minha esposa é mulher sincera, ainda me espera com meus filhinhos Daqui por diante vou ser um homem, pois o meu nome ainda tem um restinho Para sofrer que sofre só você, você merece pagar os pouquinhos Para sofrer que sofre só você, você merece pagar os pouquinhos Não, e não, e não, não quero mais os seus carinhos A minha esposa é mulher sincera, ainda me espera com meus filhinhos Daqui por diante vou ser um homem, pois o meu nome ainda tem um restinho Para sofrer que sofre só você, você merece pagar os pouquinhos Para sofrer que sofre só você, você merece pagar os pouquinhos Para sofrer que sofre só você, você merece pagar os pouquinhos Eu comprei uma grande boiada que estava empastada no norte mineiro Comprei mil e quinhentos novilho e junto a boiada vencei boicareiro Transportei este gado por terra, atravessando serra no borrão ligeiro Pra evitar de conversa fiada, eu comprei a boiada e paguei a dinheiro Pra tirar o gado da mangueira, eu abri a porteira e sorteio no estradão Mas a filha do fazendeiro com o olhar morfeiro me assinava a mão Eu saí tocando a boiada com forte espancada no meu coração Se a saudade me aperta bastante, eu refico berrando e tremendo o sertão Quinze dias tocando a boiada pra deixar as estradas de Minas Gerais Com a poeira daquele sertão, meu coração padecia demais Em São Paulo eu vendi o meu gado e apaixonado eu voltei pra trás Fui de novo ao norte de Minas, buscar a menina pro chão de Goiás R심 da 1920 A sarca do centro de Minas Gerais Re공 мамar Com a pola do centro de Minas Gerais B